Olá a todos, eu sou a Denise, aqui do Hervário Caissara, aqui na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Hoje eu trago para vocês a urtiga vermelha, ou cansanção. Bom, ela era a família da urtiga, que é uma família enorme, tem várias espécies que vocês vão conhecendo, podem conhecer. E essa urtiga a gente utiliza muito para quem está com anemia, aquela anemia profunda, aquela anemia brava mesmo, o começo já da leucemia, que é perigosa. Então a gente utiliza o chá da planta, da folha, e também utiliza como alimento. Essas folhas aqui refogadas com azeite e alho são maravilhosas como alimento, parece couve. Então é uma PANC também, considerada uma planta alimentícia não convencional. E hoje também eu trago aqui um tema, que é a saúde do homem, que quase não vai no médico, quase não vai fazer exame. Então a gente tem um índice alto e cada vez maior de hiperplasia da próstata, prostatite, câncer de próstata. Então vem trazer esse alerta e com isso trazer alguma planta que possa ajudar na hiperplasia da próstata, que é o caso da urtiga vermelha. Então nesse caso a gente usa a raiz da urtiga vermelha, o chá da raiz, que é utilizado um punhado da mão, assim, para um litro d'água. Ferve-se essa água, põe a raiz, ferve-se um pouquinho essa raiz, uns 3, 4 minutinhos, porque aí a gente está tratando da raiz, né, que é a parte mais dura, mais lenhosa. Então a gente precisa ferver um pouquinho. Faz esse chá e toma-se esse 1 litro do chá por 15, 20, 30 dias até. Depois dá uma pausa, vê, repete o exame, vê como está. Então junto com o chá da raiz da urtiga, você utiliza também o banho de assento da raiz da urtiga. O banho de assento se faz com 5 litros de água, ferve-se a raiz da urtiga nesses 5 litros, deixa amornar essa água quase fria, e aí você senta numa bacia, faz esse banho de assento por mais ou menos 15 a 20 minutos, com a água mais ou menos cobrindo aqui até perto do umbigo. Esse é o banho de assento ideal. A urtiga também é utilizada contra a urticária. As pessoas que têm muita urticária, não sabem muito bem a causa, às vezes alimentar, às vezes de algum produto, a gente recomenda o chá da planta toda, da urtiga, para tomar por um período mais ou menos de 15 a 20 dias, para ver como o corpo reage, porque ela é uma planta que desintoxica o organismo, né? E muitas vezes a urticária é uma intoxicação generalizada, às vezes. Aí a pessoa já não consegue nem identificar de onde está vindo aquela alergia. Mas a urtiga ajuda bastante nesse caso. Ela também é usada para a psoríase, o chá da planta, das folhas, né? Para quem tem psoríase nos cotovelos, uma doença que atinge muito atrás da orelha, né? No pescoço. A gente usa o chá da planta para passar, para aliviar essas coceiras, as feridas e cicatrizar também. Lembrando que a psoríase é uma doença autoimune, requer muito cuidado com alimentação, com agentes externos, né? Produtos de limpeza, agentes emocionais. Então a psoríase é uma doença bem complexa. Mas a urtiga também ajuda muito nesse caso. A urtiga é uma planta espontânea da Mata Atlântica, então os passarinhos são os principais plantadores da urtiga, né? Aqui, ó, ela estava com semente, mas já foi comida a sementinha dela. Então daqui, os pássaros, os morcegos já vão dispersar na mata e ela nasce espontaneamente. Acaba virando um pezão de verdura maravilhosa. Ó, essa é a urtiga, as folhas, essa é o fruto, né? Já foi comido o fruto, tá vendo? Só ficaram os galhos. Tem alguns chefes de cozinha que utilizam esses galhinhos aqui fritos como tempurá. Então é um alimento muito rico, né? Cheio de utilidades aí. Esses são os espinhos, que quando a gente vai usar, né, pra achar alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado porque esses espinhos têm um ácido chamado ácido fórmico. Esse ácido é o mesmo ácido que tem na picada da formiga, então ele queima, ele pica. O que ele viu, o antídoto? Menta, menta piperita ou bala de menta, você passar um pouquinho aí do líquido já resolve, né? Mas é uma planta que dá uma certa alergia aí, uma urticária também, embora seja um remédio pra urticária também, né? Ó, essa é uma urtiga nova. Ela tem aqui uns três meses, nem isso. Como ela tá na região mais de sombra, ela vai sair menos espinho, porque ela vai ficar menos visada pelos predadores, então ela não precisa jogar tanto espinho pra se defender. Essa é a sabedoria da planta, né? Da urtiga, no caso. Aqui atrás tem uma outra espécie de urtiga, que também é comestível, da mesma família. Também utilizada como alimento, como chá, mas a que a gente utiliza mesmo é essa aqui, a vermelha. Essa urtiga tem mais ou menos um ano de idade, ela é um arbusto que não chega a muitos metros, ela chega no máximo três, quatro metros. E eu tenho outros pés por aqui, porque é uma verdura que eu aprecio muito, um alimento que eu aprecio bastante, como mulher, preciso dela pra repor ferro. Então eu gosto de comer ela no lugar da couve. E ela acabou se difundindo aqui pelo sítio, mas é uma planta que não ocupa muito espaço, ela cresce muito pra cima, ela traz muito pássaro, muita abelha, borboleta. Os plantadores naturais da Mata Atlântica acabam vindo visitar o jardim com ela, é uma planta belíssima. Uma curiosidade é que quando ela tá no sol, ela cria esses espinhos. Quando ela dá na sombra, ela não dá os espinhos, ela dá pouco espinho. Acho que é uma defesa dela. Por exemplo, essa aqui, ó, isso aqui é o espinho da folha. Olha aqui o espinho de cima da folha, então ela tem espinho em cima e embaixo. Isso aqui é o espinho de cima da folha, ó. E tem espinho dos dois lados aqui. Bom, eu vou mostrar pra vocês o espinho e como a gente tira o espinho dela pra utilizar. Você vai pegar ela com cuidado, porque às vezes ela tem o espinho em cima também. Vou ensinar como que eu colho. Eu venho com a tesoura, com uma bacia, corto as folhas dentro de uma bacia, ponho essa bacia dentro da torneira, jogo a água e jogo o vinagre. O vinagre é um neutralizador do veneno da urtiga. Fraco, mas é. Ela ainda continua picando. Quando ela tem muito espinho, você vai fazer o chá, você não vai precisar tirar. Mas como alimento, você raspa esses espinhos com a faca, tira os espinhozinhos, aí pica ela igual a couve e refoga com alho e azeite. É assim que eu faço. Ana, quando a gente tá na mata e quer comer uma urtiguinha, a gente vai tirando assim, ó. Tirou o espinho, tirou o veneno dela. O veneno dela tá aqui, ó. Tira o veneninho dela, mata o ácido fórmico que ela tem, né? Gente, essa técnica aqui de tirar o veneno dela na mata, eu aprendi com os indígenas e também com o povo do quilombo aqui. A gente tem um quilombo maravilhoso, quilombo do campinho, aqui próximo a Paraty, né? Na região de Paraty. Então, a gente quando tá fazendo um tratamento pra anemia, isso aqui foi um pajé que me ensinou. Pajé Aua Pitotó, lá da aldeia de Peruíbe. E o seu Álvaro do quilombo do campinho também. Eu gosto de falar com quem eu aprendi as coisas. Assim você matou o veneno dela, tá vendo? Agora eu tô passando a mão nela com tranquilidade, né? Então, quando a gente tá pra manter a saúde do corpo, o corpo alcalinizado, sem deficiência de ferro, a gente vai fazendo essa cápsula de urtiga, que eles aconselham a comer crua. E até quatro por dia, durante mais ou menos 15 dias. Então, todos os dias você vai até o pé de urtiga, colhe essa folha e come essa urtiga, tira esse veneno e come ela crua, sim. Então, esse é um remédio contra anemia, contra doenças do sangue, em geral. Esse já é um conhecimento indígena e quilombola. Espero que o pouco que a gente falou da urtiga, que tem outros benefícios, possa ajudar um pouquinho aí a cada um de vocês. Agradeço muito.